e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal mas antes de qualquer coisa eu quero lembrar vocês que é super importante vocês se inscreverem no nosso canal ativar o sino de notificações e por fim deixar o seu like não custa nada você fazer isso e ajuda a gente bastante segundo informações obtidas pelo nosso canal do site contigo o apresentador e jornalista reinaldo gotino deixou a record tv e pode ter assinado com a cnn aos 42 anos e há cinco anos no comando do balanço geral ele pediu demissão nesta manhã e deixa a emissora da barra funda ele fez o comunicado oficial assim que encerrou o programa desta segunda-feira dia 16 nas redes sociais ele também publicou e mais se despedindo segundo informações do notícias da tv o jornalista vai apresentar um programa vespertino de política e economia em que dialoga com profissionais da área em um projeto que tem o intuito de ser multiplataforma envolvendo tv por assinatura podcast e redes sociais o telejornal será baseado em um formato da cnn internacional então você gosta do apresentador curtiu ele fora da record deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre este vídeo logo mais com novas notícias novas informações até o próximo vídeo valeu